Muita coisa vai mudar nessa reta final do Campeonato Brasileiro, não tenha dúvida disso. Agora, será que o seu time que está brigando ali pelo rebaixamento, ele vai conseguir escapar? Se o seu time vai conseguir chegar no Botafogo e vai conseguir ser campeão, será que o Botafogo vai perder essa diferença, essa liderança para outro time? Seu time vai conseguir vaga na classificação da Libertadores de forma direta, ou vai ficar só ali tentando a repescagem, ou vai ficar só com a Sul-Americana? O que pode acontecer com o seu time? Olha só, a tabela do Campeonato Brasileiro diz muito sobre isso. O Campeonato Brasileiro está chegando na final e vai ter mudança, sim. Obviamente, a grande perspectiva, a grande esperança, a grande busca é pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, a gente precisa saber como será isso. Eu quero saber o seguinte, você acha que alguém vai conseguir tirar o título do Botafogo? Você acha que talvez o Palmeiras vai conseguir reagir? Você acha que o Bragantino vai ter força para chegar lá? Você acha que o Flamengo vai recuperar agora com o Tite? Ou você acha que o Botafogo já é campeão mesmo? Vamos dar uma analisada na tabela? Vamos pegar de baixo para cima. A gente tem aqui na última posição. A gente tem o América Mineiro. Gente, América Mineiro rebaixado, não vou nem comentar. Curitiba também rebaixado, não vou nem comentar. Então, apenas duas vagas sobrando aqui na reta final do Campeonato Brasileiro para cair para a segunda divisão em 2024. Porque Curitiba e América Mineiro já estão decretados, estão na Série B no ano que vem, infelizmente, para esses torcedores. Vasco, décimo sétimo, no caso, Goiás, décimo oitavo. Vamos pegar aqui, presta atenção. De baixo para cima. Vamos brigar por duas vagas. Para mim, Goiás, Vasco, Bahia, Cruzeiro e Santos brigam para não cair para a segunda divisão. Ok? Então, vamos pegar esses times. Daqui a pouco a gente fala dos outros. O Vasco da Gama corre muito risco, principalmente pelo externo que está acontecendo. O Goiás, eu acho que é outro... Acho que o que menos força vai ter aí vai ser o Goiás. Mas tudo pode acontecer. O Vasco briga muito forte para se manter na Série A, mas está difícil, hein, Vasco? Está difícil, mas já teve pior. Vamos ver se o Vasco consegue essa recuperação. O Bahia na 16ª posição, Bahia. Depois da chegada do Rogério Senna, começou a melhorar, depois deu uma queda. E eu acho que vai ser uma briga forte aí sim. Gente, agora aqui na 15ª posição, presta atenção, Cruzeiro. Cruzeiro que é outro time, além do Vasco, que veio da Série B no ano passado. O Cruzeiro, 30 pontos, apenas 3 pontos ali de Vasco e Goiás. O Cruzeiro está numa decadência muito grande. O Cruzeiro é o time que mais caiu nesses últimos jogos. Chegou, estava longe, mais longe da zona de rebaixamento, mas se aproximou muito. Tipo assim, 2, 3 jogos, já pode colocar o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Então é um alerta para o Cruzeiro, está tendo protestos, muitas pessoas achando ruim com a administração do Ronaldo. E basta a gente saber, mas para mim, o Cruzeiro sim briga para não cair. Já está brigando, está muito próximo ali. E o torcedor e o Cruzeiro tem que ter cuidado, tem que estar ciente disso. A gente sabia que o Cruzeiro era para brigar ali para meio de tabela, para baixo. Está mais ou menos ali, mas só que ele está mais para baixo do que para meio mesmo. O Santos não tem um bom time, o Santos não tem ali grandes jogadores, tem aquele atacante fazendo sucesso ali, mas o time do Santos é o que está demonstrando mais reação agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians eu acho que já não cai, tá gente? Do Corinthians para cima eu acho que já vai ser diferente com a chegada do Mano, porque o Mano é muito bom defensivamente. Por mais que o Corinthians não consiga vencer, o Corinthians tem tudo para escapar dessa posição de rebaixamento por causa do Mano Menezes. Eu acho que é só por causa do Mano Menezes. Não que ele é um milagroso, mas pela forma de jogo, um time que vai jogar mais retrancado, mais na defesa. O Internacional também já demonstrou reação, não vai. O Cuiabá também não cai, vai brigar ali, só ficar na Sul-Americana mesmo. O São Paulo agora é café com leite até o final do Campeonato. Não acredito que vai conseguir uma vaga direta na Libertadores, mas porque já ganhou a Copa do Brasil e nem precisa, está longe da zona de rebaixamento. Então é só não vacilar demais. É só entrar em campo, fazer o feijão com arroz e tem chance de classificar. Em nono lugar, o Atlético Mineiro. Gente, o Atlético Mineiro, até a última rodada, era o melhor no segundo turno com o Filipão. Mesmo jogando um péssimo futebol, se achava que ele poderia brigar até pelo título, se caso o Botafogo caísse junto com o Palmeiras e o Flamengo. Mas o Atlético vai ter que lutar muito, vai ter que fazer muito para conseguir a vaga no G4 direto na Libertadores. Mas vai ser muito difícil. Eu acho que o Atlético Mineiro só vai pegar o G6 mesmo na repescagem da Libertadores. O Atlético Paranaense é outro, não está muito legal. Tem dado uma queda muito grande nos últimos jogos. Não vai brigar muita coisa, não. É Libertadores no máximo na Sul-Americana. Não acho que fique na sexta posição. O Fluminense está focado na final da Libertadores. Só que se não vencer a Libertadores, precisa de garantir vaga também ano que vem na Libertadores. Se for campeão da Libertadores em 2023 contra o Boca, vai garantir vaga direta. Então, não tem que preocupar com o Campeonato Brasileiro. Agora, se ele perde o título, lógico, o principal é o título da Libertadores. Mas se ele perde o título, ele precisa ficar pelo menos entre os seis para pegar a repescagem da Libertadores. Fortaleza, que está ali na sexta posição, mas eu acho que ele será ultrapassado pelo Atlético Mineiro. Deve ser ultrapassado também pelo Fluminense. Fortaleza, que é o líder do segundo turno. Está jogando muito bem, mas eu acho que é isso. Não vai conseguir mais do que isso. O Flamengo, eu acho que vai dar uma melhorada com a chegada do Tite. Vai se aproximar do Botafogo um pouco. O Botafogo que está 11 pontos na frente do Flamengo. É só se o Botafogo quiser, gente. É só se o Botafogo quiser perder o título que ele vai perder esse título. Só se ele quiser ou começar a fazer jogos bizarros, jogos horríveis, jogos desapontantes. Mas eu acho que nessas 12 rodadas que faltam, o Botafogo acho que não perde o título. A minha torcida é para o Botafogo. Acho que o Botafogo merece esse título por tudo que passou, por tudo. Essas mudanças de treinadores, essa desconfiança do público, da torcida. Não do torcedor botafoguente. Lógico que eles sempre acreditam. Mas o Botafogo, sim, merece esse título. Vai ser muito legal esse título do Botafogo. Será a primeira SAF a vencer um título nacional aqui no Brasil. Se, gente, vamos lá. Se, por acaso, o Botafogo desistir de jogar, começar a perder jogos, cair, Bragantino, segundo colocado, não vai conseguir. Não vai conseguir o título. Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Pode ser que consiga encostar. Talvez mais o Flamengo pela força agora da chegada do Tite. Mas é muito legal também ver o Bragantino ali na segunda posição, sendo forte. O clube de pouca torcida, mas de empresários. Mas é muito legal. Mas, na minha opinião, vou falar aqui. Botafogo campeão 2023. Quem completa o G4? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Pela força dos elencos. Botafogo campeão. Flamengo em segundo. Botafogo em terceiro. Atlético Mineiro na quarta posição. E quem pega ali o quinto e sexto lugar, para mim, será o Bragantino e o Fortaleza. Quinto e sexto lugar. Garantino vaga na Libertadores da América. Eu quero saber a sua opinião. Seja sincero. Sem clubismo. Sem clubismo, tá? Botafogo será campeão ou não? Quem vai ultrapassar o Botafogo? Seja realista, hein? Seja realista. Sem clubismo. E me dê aí também os quatro rebaixados. Eu vou falar para vocês também os quatro rebaixados. Vou dar a minha opinião aqui. Os quatro rebaixados. Olha só. Para mim, quem será rebaixado será América Mineira e Cubritiba, como eu já falei, Goiás e Cruzeiro. Deixa aí a sua opinião. Valeu, galera. E aquele abraço.